Hoje eu vivo anos à frente, tudo muito delicado Tudo muito diferente, cinco minas do meu lado Hoje eu vivo anos à frente, tudo muito delicado Tudo muito diferente, cinco minas do meu lado Amanhã eu tô em Dubai, comprar uma casa pro meu pai Toda hora o dinheiro cai, toda hora o dinheiro vai A moda era usar Lacoste, agora a moda é ter Porsche Se eu tô na missão, hatchet, na cintura eu carrego uma Glock Alguns manos usam Nike, outros já usam Adidas Minha peita é da Nine, nós vario dia a dia Todas as marcas me mandam mensagem, querendo fechar parceria Umas minas querem fazer menagem, isso que aumenta meu clima Hoje eu vivo anos à frente, tudo muito delicado Tudo muito diferente, cinco minas do meu lado Hoje eu vivo anos à frente, tudo muito delicado Tudo muito diferente, cinco minas do meu lado A moda era usar Lacoste, agora a moda é ter Porsche Se eu tô na missão, hatchet, na cintura eu carrego uma Glock A moda era usar Lacoste, agora a moda é ter Porsche Se eu tô na missão, hatchet, na cintura eu carrego uma Glock Umas minhas Wheels Umas minhas Umas minhas É баланс